Em sessão solene realizada no plenário do Legislativo, dia 21 de março, a conselheira tutelar, Sonny Delany Mesquita, recebeu o título de cidadã guarulhense. Natural do Recife, ela chegou com seis anos ao município. Em Guarulhos, atuou na defesa dos direitos da criança e do adolescente e está no quarto mandato no Conselho Tutelar. É muito honroso, é muito honroso esse reconhecimento. A gente tem uma luta aqui na cidade que não é de hoje, de muito tempo. Eu e minha família viemos para cá, eu ainda era criança, tinha seis anos e escolhemos a cidade de Guarulhos. Na verdade, meu pai escolheu a cidade de Guarulhos e estava aqui e desde sempre a gente acreditou em lutar para o bem comum. E o Conselho Tutelar só concretizou tudo isso. Então, eu tenho o Conselho Tutelar como missão, missão de fé, missão de Estado, compromisso e responsabilidade. Então, esse reconhecimento público, hoje, Guarulhos me acolheu e hoje eu sou definitivamente cidadã guarulhense. Então, é uma honra. Diante de um plenário repleto de amigos, familiares e colegas de profissão, Sonny foi homenageada pela sua trajetória de ativismo. Autor do decreto que concede o título, o vereador Jorginho Mota, do Agir, ressaltou a importância do trabalho realizado por Sonny Delany. Eu participei durante um ano consecutivo, dois anos consecutivos, da Comissão da Criança, da Proteção da Criança, do Adolescente, da Juventude, Comissão Permanente aqui da Casa Legislativa e conheci a Sonny Delany. E o trabalho dela, o amor com que ela conduz o trabalho e o amor com que ela desempenha a função de conselheira tutelar me motivou a conceder esse título. E, na verdade, esse título é uma forma de contemplar todos os conselheiros tutelares. Me parece que é a primeira vez que essa casa homenageia uma conselheira tutelar. E eu acho muito importante, porque é uma função extremamente importante na nossa cidade. A sessão solene de entrega ao título também contou com a participação de diversos representantes políticos e líderes religiosos da região. As vereadoras Carlinda Tinoco e Vanessa de Jesus, do Republicanos, também discursaram em homenagem à Sonny Delany. A sessão solene de entrega ao título também.